Não é meu personagem, ele não precisa provar nada, sabe? Eu vou cobrar dele assim, amigo, cadê meu amigo? Eu vou ser mais junto em mim, porque eu amo tanto que tipo... Ele não é meu personagem não, galera. Sabe, ele é meu melhor amigo, ele esteve lá quando não tinha... Carlinhos Maia apresenteia o seu amigo de infância com um apartamento de 500 mil. Hoje temos uma história emocionante e inspiradora para compartilhar com vocês. Carlinhos Maia fez uma surpresa incrível para seu amigo de infância, Paulo, presenteando-o com um apartamento de 500 mil reais. Carlinhos mostrou tudo nos seus stories do Instagram, desde a revelação do presente até a reação emocionada de Paulo. Foi um momento muito especial e tocante. Paulo ficou visivelmente emocionado ao ver seu novo lar, e a felicidade foi compartilhada por toda a sua família, que também estava presente para conhecer o apartamento junto com Carlinhos e Lucas Guimarães. Foi um dia de muitas lágrimas de alegria e gratidão. Essa surpresa vem logo após Carlinhos fazer um desabafo sobre seus amigos, o que gerou muitos comentários e especulações entre os fãs. Alguns até acharam que Paulo poderia ser um dos amigos mencionados. Mas, com essa atitude generosa e linda, Carlinhos mostrou o quanto valoriza suas amizades de longa data a vocês, o que acharam dessa surpresa? Deixe nos comentários sua opinião sobre essa atitude incrível do Carlinhos Maia. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes e inspiradoras como essa. Até a próxima, pessoal! Vamos continuar acompanhando as novidades e torcendo por mais gestos de amor e amizade como esse. Eu escolhi como se fosse para mim, tá? Essa é a vista que você merece, meu amigo. Agora, vai ser sua vista agora. Tudo a sua. Pode ficar no seu tempo. É uma missão do Dom Constantino, então tudo é honra e glória de Deus. Gente, isso aí que ele está falando é muito verdade. As nossas casas foram dadas por um bispo, o Dom Constantino. E aí eu e o Paulo subiam para descer com ele na ladeira, para pegar peixe. Então a vila que a gente nasceu e se criou, por isso que tem tanta coisa de generosidade em volta disso tudo. Porque foi uma doação, né? Olha, a minha vida foi uma doação, que eu fui adotado. Já fui adotado. As casas foram dadas. Então tudo na minha vida gerou em torno de alguém me dando ou fazendo um ato de generosidade. Tudo que meu melhor amigo fez por mim a vida toda, entendeu? Todas as coisas generosas. Tudo que ele tirava dele para dar para mim, para me fazer meus corros, para meter minhas coisas. Então muitos de vocês que chegam e ficam, ah, não sei o que, o Paulo é planto, o Paulo não sei o que. Gente, o Paulo é meu melhor amigo. O Paulo é minha melhor amiga. Pausa no vídeo para pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Não é meu personagem. Ele não precisa provar nada, sabe? Eu vou cobrar dele assim, amigo, cadê meu amigo? Quero você mais junto em mim. Porque eu amo tanto que, tipo, ele não é meu personagem não, galera. Sabe, ele é meu melhor amigo. Ele esteve lá quando não tinha 30 milhões de pessoas me acompanhando. Quando não tinha um monte de gente. Com erros e acertos dele, como toda pessoa, mas é meu melhor amigo. Ele me deu coisas em um momento que ninguém jamais me daria. Vocês entendem? Hoje todo mundo me dá tudo. Então, vocês ficam numa brisa assim. Tem gente que é insubstituível. Não tá ligado? Vocês sabem disso. Olha. Olha essa vista. Ixi! Não, quando eu vi isso aqui, eu disse, não, tem que ser isso aqui. Entendeu? Tem que ter a varanda dele para ele tomar o chá dele. Aí, ó, eu comprei com tudo dentro. Depois sai tirando, mudando, sabe? Digo, não, já vou comprar com tudo dentro. Depois ele escolhe o que quiser, o que quiser mudar. Tem as luzes, você ainda tem que acender. Cadê? Ó, cozinha grande. Acho que isso aqui acende também. Ah, tá acesa. Essa mesa também já veio. Quiser mudar. Ó, os micro-ondas. Tem churrasqueira. Ó, ele é... Amigo, eu achei ele todo dividido, né? Ele é todo divididinho. E as pessoas que moravam aqui eram pessoas felizes, ó. Eram pessoas famílias, sabe? Quer dizer, vamos... É, volta para cá. Paulinho, que você seja tão feliz ou mais feliz aqui neste lar como nós fomos. Aproveite a vista, a brisa, o mar, o sol e a lua. Seja muito feliz. E como é o nome da pessoa que morava aqui? O nome da minha melhor amiga também. Tá vendo, ó? Então, os proprietários... Obrigado, gente. Que mensagem carinhosa de vocês, tá? Então, vamos com os todos... As pessoas que moravam aqui, ó. Aproveite a vista, a brisa, o mar, o sol e a lua. Seja muito feliz. Então, as pessoas que moravam aqui... Oxe, eu me arrepio. Eram pessoas felizes. São pessoas felizes. Ó. Cadê? Cadê? Aqui é o quê? Ó, tem um espaço pra você fazer alguma coisa, uma dispensa, né? Felhar, dar alguma coisa, tem que guardar coisas. Amigo, como acreditar em Deus é... É real, né? É real. Cada detalhe, né? Bom. E aí, quando eu fui escolher esse aqui... Aí eu disse, não, é um apartamento... Porque o Paulo é muito... Ele ama a solitude dele. Então, foi um apartamento feito pra você. Sabe? Você percebe que é um apartamento pra você morar só. Você percebeu? Mas que dá pra receber. Aqui você pode fazer outro quarto, se quiser. Pausa no vídeo pra pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal, e compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigado por assistir até aqui, antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou do vídeo, assista a mais dois vídeos aqui do canal, e compartilhe. E que Deus abençoe sua vida e sua família e sua semana. E que Deus abençoe sua vida e sua família e sua família e sua família e sua família e sua família.